O mulher não mexe comigo, não me provoca senão tu se fode Se brotar lá do escorpion Amiga, você já ouviu falar de um cara que faz barba, cabelo e bigode? Se brotar lá na favela, barba, cabelo e bigode Se brotar lá na favela, barba, cabelo e bigode Se brotar lá do escorpion, barba, cabelo e bigode Se brotar lá na favela, barba, cabelo e bigode Se brotar lá no escorpion, barba, cabelo e bigode Rebala cabelo e bigode Ô mulher, não mexe comigo Não me provoca senão tu se fode Ô mulher, não mexe comigo Não me provoca senão tu se fode Se brotar lá do escorpio Amigo, você já ouviu falar de um cara Que faz barba cabelo e bigode? É barba cabelo e bigode Se brotar lá na favela Barba cabelo e bigode Se brotar lá na favela Barba cabelo e bigode Se brotar lá do escorpio Barba cabelo e bigode É barba cabelo e bigode Se brotar lá do escorpio Rebala cabelo e bigode